Um balão para receber os torcedores já de longe. E um caminhão de som para orientar todos o melhor caminho para entrar. E você tem acesso ao estádio pelas catracas e bilheterias sul do estádio. Muito torcedor confiante na vitória e quase todos com o mesmo placar na cabeça. 2 a 0. 2 a 0. 2 a 0? É. Show de Carlos Eduardo lá e Tiago Luiz lá hoje. 2 a 0. O Cauã disse que ia fazer o Goiás ganhar no grito. Não dou grito, o estádio todo ouve. E aí quando o estádio inteiro ouve você gritando, o Goiás faz gol? É. E o Goiás manteve a promoção de ingressos para trazer o torcedor para o estádio. E continuou dando certo. A torcida é fundamental para o time. Quando a torcida está ali, ela está forte, o grito da torcida, com certeza ela influencia sim o jogador que está lá dentro. Tem toda a concentração, todo o trabalho que eles fazem, mas incentiva muito. E olha, a torcida manda mesmo, viu? Ela coloriu a arquibancada do Serra de Verde e Branco. O Goiás veio com o objetivo de vencer para tomar distância da zona de rebaixamento. E o Juventude para não cair ainda mais na tabela. O Verdão foi para cima, cheio de gás, mas esbarrou no goleiro Matheus. Aos 13 minutos, o próprio Matheus derrubou o Natan dentro da área. Foi pênalti. Júnior Viçosa cobrou, bateu no canto esquerdo e o goleiro acertou o lado e defendeu. Minutos depois, olha lá o Goiás de novo. Carlos Eduardo chutou rasteiro e foi quase, não fosse o Matheus. O Juventude vai para o ataque e põe o Marcelo Rangel para trabalhar. Olha a defesa depois desse escanteio. E a pontaria do Goiás estava para a goleada mesmo, viu? Se não fosse, de novo, o goleiro. Carlos Eduardo mandou uma bomba e o Matheus segurou. Já na segunda etapa, o jogo continuou disputado, mas perdeu o ritmo e o Goiás não chegou tanto assim ao gol. Uma falta atrás da outra e um lance que fez o Esmeraldino reclamar da arbitragem. Depois de um cruzamento, a bola bateu no braço de Carlinhos do Juventude. Os jogadores do Goiás pediram pênalti, mas o árbitro mandou seguir. Só que aos 36 minutos, o alívio finalmente chegou. Thiago Luiz mandou para a Ailon, que dominou, se livrou da marcação e fez bonito para a alegria do torcedor. 1 a 0. E foi o gol que definiu a partida no Serra Dourado. Foi uma vitória suada mesmo, mas valeu e muito o esforço que o Verdão fez em campo. Das três partidas do técnico Hélio dos Anjos, essa foi a segunda com vitória. Assim, o Goiás chegou aos 38 pontos, no meio da tabela, já numa distância segura da zona de rebaixamento, na décima posição. Mas para o técnico, a décima posição ainda não é confortável. Eu não estou nem lembrando da décima colocação, sinceramente. Porque eu acho que ela é irreal. Ela não é a realidade ainda. Eu estou lembrando dos 38 pontos, que para mim é fundamental. Eu estou lembrando do equilíbrio que essa equipa adquiriu. Você entende? Hoje lutou, brigou com o apoio da torcida, não resta dúvida. Com o apoio da torcida, com a brança em cima de mim ou de um jogador ou outro, a gente entende. Eu só não sou um cara burro, né? Porque será que eu fui burro de vir para o Goiás? Bom, o Goiás é um dos melhores clubes para se trabalhar no Brasil hoje.